Música Fala galera, bom dia Tamo ai na serva novamente ai do mandi Ó E já saiu o mandizão ai hein Famoso mandi moela Vamos lá, vamos ver se mostra mais peixe pra vocês ai Caiu bicho Pra ver se já saiu um moelinho ali pro Thiaguinho também Ou é um moelão Aô É nóis Calma bebe Sapeco menino Aí galera Gente convém frisar que A serva é feita não é pra pegar no mesmo dia Certo, nós fizemos essa serva ontem à noite Ontem à tarde E agora de manhã ela começou a pintar esses moelas Vamos ver o que vai dar Mais um pouco pra frente Né Sandro Tá ai Já saiu Já começou a sair o peixe Vamos lá Vamos ver se sai um peixinho ai Olha o do Thiagão ai ó Sai o peixe Tô acostumado no dublê Tô da hora não papai Passarizinho ai tá caçando conversa com o galhão lá Já é uma durinha eu bem te vi Fazendo que te peita Hummm papai que vira Aqui tá até filmando Olha rapaz É meu Apareceu uma moelinha Acho que vou até jogar mais um copo de ração aqui Homenagear esse moelinha ai O cantado do Angol foi diferente não foi? Foi Olha ai galera o tamanho dessa curvinha Ó Acho que é a menor que eu já vi na minha vida Na milanga hein Não é possível que não acerta Uma né Thiago Olha ai ó Olha ai O que que aconteceu O peixe pegou Foi lá no meu zó Travou o outro Tô bicho Tenta até dar um peixe Uhum Eu vou pegar a grande Que bateu aquela hora Batei uma grande Foi perreio Agora parece um touca A hora chega Já faz Moleca de um 2kg A 3kg Vai pescar com quem conhece É outra história É ruim Você dá num lugar E não sabe nem assim No norte Pra onde é que dá um bem melhor Ó Fica aí Fica aí Tá embora não Fica aí Não é grande não Mas fica aí Mas é curvinha Mas é curvinha Tá aí galera Curvinha no jumping jig Pindoca jigs Vamos lá Bora galera Curvinha no jumping jig Sobe danado Sobe danado Sobe danado Ó A 25 libras trabalhando Pegou Mandi Não acredito não Não acredito que eu peguei um mandi moela no jumping jig Não Aí foi pelo rabo É uma curvinha É a curvinha É pelo rabo Por isso que ela tá pesada Ai Tiago Tá filmando meu amigo Filmando aí pelo rabo Por isso que eu achei grande Tá pesada Danada Vem cá Devagarzinho Aí Tá na mão Peraí 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 Bota dois Suportezinhos Rook Que as vezes não pega no de cima Esse aí é com 40 gramas Pesa Olha Tiago me pegou Tiago me pegou uma curvinha no jig Na minhoca Quer ver Bora ver a cara É ela mesmo Curvinha na minhoca Rapaz Esse Tiago Esse Tiago Vai e pega Não Tiago vai e pega Viu Aí é diferenciado As minhas carinhas iluminadas Tom já fiz gol dele Bora ver É o fi d'água mesmo Aí é conhecedor Menino Aí pega Equipamento é bicho danado Você pensa que é a mesma coisa No outro Vai danar Não Não é não É isso Ó Tá aí galera O famoso Palmito O fi d'água Tá quieto Ó Bem fisgado Fisgado É melhor que tem Porque ela pega a lateral Rapaz É diversidade Essa pescaria Que lá a maior parte É de truco na aranha Isso é uma curvina É uma curvina Olha aí Olha aí O Tiagão pegando curvina Com minhoca Esse Tiago Aí pega Viu É eu acho Tiaginho Que eu vou mudar Minha pescaria Olha aí Quem pega Cabelo Uma moita Tiaginho Tá na Olha aí Peixe do Tiaginho Tá aí galera Aqui Aqui sai peixe De todo jeito Cachorrinha Facão Tá aí Já saiu Fidago Curvina Cachorrinha Mandimuela Mandimuela Vinte e cinco Livrezinha Vem a responsa Tiaginho Isso é uma raia Tá puxando pra baixo Eu acho Se tem uma raia Já tá mamando Tudo bem Já disse Depois já viu É hoje que nós vamos saber Se essa linha presta Vinte e cinco libras Parruda Amulete Amulete Rasgou 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 Ah Moço Ah Tiaginho Rapaz do céu Eu acho que a raia não faz isso Não faz isso Não faz isso Eu abri o Quem foi torá Quer ver? Não Ah Torá o nido Aí sim Pai O parceiro O parceiro aqui Pega Se nós faz é pegar o peixe É nós Boca larga Vai ladrão Vai ser É generoso Ó Ele foi o maiorzinho Que nós pegou até agora Ó E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?